E hoje nós estamos encerrando essa série que, para mim, foi uma das séries mais fabulosas que a Videira já teve aqui. E nós estamos falando sobre a reforma continua, dando ênfase, sim, àquilo que Lutero iniciou há 500 anos atrás, quando ele pregou aquelas 95 teses nas portas de Wittenberg. E lá ele estipulou e colocou a sua crença com relação ao que ele via de errado na igreja que estava tomando conta daquela época. E ali ele pôde realmente constatar o quanto a igreja estava adoecida, o quanto a igreja precisava de uma mudança, e começando a partir dentro de nós. E é nesse princípio que o título dessa série é A Reforma Continua, porque nós levamos em consideração o quê? Nós levamos em consideração que a reforma não é apenas um contexto, um ponto histórico, mas a reforma precisa continuar dentro de mim e dentro de você. A reforma precisa ser algo contínuo, mudando a nossa maneira de pensar. E algo que eu aprendi desde que eu me converti, é que se eu quero saber se realmente eu sou um cristão genuíno, se eu realmente tenho um Cristo realmente na minha vida, é observando se minha vida está em constante mudança de crescimento. Se eu estou uma pessoa parada, estagnada, me permitindo viver as mesmas coisas, os mesmos detalhes, os mesmos comportamentos, os mesmos sentimentos, é sinal de que algo está errado na minha vida, porque tudo muda, tudo se transforma, e eu faço parte dessa transformação, você faz parte dessa transformação. Amém? E aí eu quero ler um versículo contigo, que se encontra em Romanos, capítulo 11, versículo 33. Abre tua Bíblia, a gente vai estar lendo junto, você pode acompanhar aqui atrás também, se quiser. E a palavra de Deus fala o seguinte, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a Ele, para que lhe seja recompensado, e aí aqui, a gente, pode passar, passa aí Gabriel, 36, e Ele fala assim, eu queria que nós lêssemos todos juntos aqui, esse verso, tá bom? No 3, tá bom? 1, 2, 3, Pois dEle, por Ele e para Ele, são todas as coisas, a Ele, seja a glória para sempre e amanhã. Fala comigo assim, a glória. A glória. Nós falamos em todos esses dias, todos esses domingos anteriores, sobre os pilares fundamentais que norteiam a reforma protestante, e que preciso nortear essa reforma constante na minha vida, na sua vida, na nossa vida como igreja. E nós falamos sobre o Solafid, que somente a fé, falamos somente a graça, somente as escrituras, somente Cristo, e hoje nós vamos falar sobre somente a Deus, a glória. Fala comigo assim, somente a Deus, a glória. E resumindo tudo o que nós vimos, nós entendemos que somente uma fé genuína e pura, nas escrituras, que revelam Cristo, e que me dão o dom perfeito da graça de Deus, ou seja, aquilo que não tem como eu pagar, me permitem ter a salvação eterna, me permitem ter uma vida de comunhão e vida com Deus eterna. E por causa disso, tá ok? Por causa disso, nós devemos a Ele dar toda a honra e toda a glória. Então, por isso, hoje nós falaremos que somente a Deus há glória. E é interessante a gente parar um pouquinho para pensar que no século XVI, quando o Lutero, ele vinha em meio daquela escuridão ali, espiritual, existiam algumas coisas que estavam sendo feitas, que acabaram muito com a fé de muitas pessoas. A salvação, por exemplo, era vendida, as indulgências, eram cobrados valores para que as pessoas daquela época, elas tivessem um cantinho no céu, mais perto de Jesus, se você pagasse mais, mais longe de Jesus um pouquinho, se você pagasse menos. Em outros momentos, eles vendiam também artefatos ou relíquias, assim, com aspas bem grandes, que eles diziam ser um pedaço de madeira, um pedaço de pau, eles diziam que era um pedaço da cruz de Cristo, ou então diziam que era um pedaço do espinho da coroa ali, quando crucificaram Jesus Cristo. E eles começaram a vender tudo isso, e foi algo que transtornou muito o Lutero, e fez com que ele começasse a abrir os olhos das pessoas que estavam ao seu redor. E entendeu também que existia uma glória que estava sendo dada aos sacerdotes, aos papas, aqueles que estavam ali como bispos, como aqueles que deveriam levar as ovelhas, não para o matadouro, mas para um encontro real com Jesus, para eles estavam sendo dada toda a honra e toda a glória, por quê? Porque tudo o que eles falavam era dito como certo, ninguém questionava, até porque ninguém tinha, na realidade, o acesso às escrituras. E isso é muito bom a gente entender, porque nós vamos aprender um pouquinho sobre essa glória de Deus. Nós vamos aprender sobre um pouquinho dessa glória que é indivisível, que é inerrante, essa glória que é eterna, essa glória que só é a Ele somente. E existem três pontos que nós vamos querer abordar, que nós vamos aprender hoje aqui, vamos estar conversando um pouco juntos. E primeiro nós vamos responder uma pergunta muito básica, e que nos ajuda a nortear a nossa conversa hoje, que é o porquê. Fala comigo porquê. Porquê? Porque somente há Deus a glória. Porquê somente há Deus a glória? Porquê que devemos dar a Deus somente a glória? É interessante ver, porque em diversos momentos, nós vemos na Bíblia, o próprio Deus autismo, defendendo a sua glória, defendendo o seu senhorio, defendendo aquilo que somente é dEle, diante da humanidade. Isso aconteceu muito claro, quando Deus entrega os dez mandamentos a Moisés. Olha o que fala a palavra em Êxodo 20, versículo 3. Não terás, o quê, gente? Outros deuses, além de mim. Não farás para ti, o quê, gente? Nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. não te prostrarás. Fala comigo assim, não te prostrarás. Fala assim, eu não me prostrarei. Diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam. E aqui Deus deixa muito claro que não existe outros deuses que nós não podemos nem cogitar, criar, produzir, instrumentalizar, tornar palpável aquilo que supostamente está nos céus, debaixo dos céus, na terra ou debaixo da terra. Não existe, porque somente há Deus a glória. É interessante a gente olhar o que fala no capítulo 32 de Deuteronômios. Abre aí, 32, versículo 39. Fala assim a palavra de Deus. Vejam agora que eu sou o quê, gente? O único. Eu mesmo, diz o Senhor. Não há Deus além de... Não há Deus além de mim. Faço morrer, faço viver, ferir, curarei. E ninguém é capaz de livrar-se das minhas mãos. Em Isaías 45, 5, versículo 6, fala o seguinte, acompanhe, gente. Fala assim, eu sou o quê? O Senhor. Fala assim comigo, eu sou o Senhor. E não há nenhum outro. Além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei. Deus falando com o povo. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. De forma que do nascente ao poente, saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor. e não há nenhum outro. Existe um versículo que, particularmente, eu recebi hoje, esse versículo. Eu vi esse versículo hoje. Um irmão, ele compartilhou comigo, que eu queria falar com vocês, que é Isaías 48, 11. Vou até ler aqui, porque eu não estou aqui com ele escrito. Coloque aí, Gabriel. 48, 11. Isaías. Olha aqui. Por amor de mim mesmo, por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei o quê, gente? Minha glória. Não darei minha glória a nenhum outro. Esse aqui, na realidade, é um dos únicos, ou o único versículo, em que Deus fala explicitamente sobre que não dará a glória dele a ninguém. E é interessante, porque todos nós temos falado muito essa palavra, glória a Deus. Fala glória a Deus aí. Glória a Deus. E nós falamos essa glória a Deus constantemente. A todo momento, estamos falando glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, e não é errado falar glória a Deus. mas, por tanto falarmos, começamos a perder a real noção e o sentido, ou seja, o significado real dessa palavra, glória a Deus. E a palavra glória, ela vem do hebraico, kavod. E esse kavod, ele tem um significado muito interessante, porque ele significa peso, ser pesado. Olha como parece meio distante do que é. Mas esse peso e ser pesado, é porque ele se refere a glória de Deus entre nós seres humanos que nos impossibilita até mesmo de conseguirmos ficar de pé. Porque a glória de Deus quando é manifesta, ela é tão pesada, ela é tão gloriosa, ela é tão densa e ela é tão acima do poder e da consciência do ser humano que nós não conseguimos subsistir nessa glória plenamente, a não ser no dia em que nós formos ali estar com Deus. E esse sentido da palavra ali traz um significado muito importante para mim. Porque quando eu entendo que a glória de Deus é algo que eu não consigo deter, eu começo a entender que nenhuma glória pode ser dada a ninguém. Eu começo a entender que a glória de Deus ela é muito maior do que eu penso, ela é muito maior do que eu consigo cogitar. E hoje as pessoas elas não têm entendido que quando eu falo glória a Deus, eu estou falando de uma glória que transcende a compreensão humana. e a pergunta que nós estamos respondendo é isso hoje. Por que que a glória é de Deus? Porque glória só pode ser dada a Deus. Por quê? Porque a palavra glória, kavod, ela só é determinada e ela é determinante para a realidade de Deus. Ou seja, somente Deus tem essa qualidade de glória. E não é pelo que eu dou glória a Deus que ele vai ser glorificado. Não, eu apenas reconheço que existe uma glória, que existe um poder, que existe uma força, que existe uma onisciência, que existe uma onipresença, que ele pode todas as coisas, que para ele nada é impossível, que para ele tanto faz criar uma formiga como criar um mundo inteiro, que eu começo a reconhecer, que eu começo a dizer assim, opa, qual é a minha posição hoje diante de Deus? Qual é a minha posição e a sua posição diante de Deus? Será que hoje nós somos conscientes e nós damos a Deus verdadeiramente essa glória que lhe é devido? Será que hoje através do que vivemos, do que somos, do que expressamos, do que cantamos, do que vemos, do que ouvimos, do que existimos, nós estamos dando essa glória a Deus? Ou nós estamos pensando que glória a Deus é no momento que eu levanto minhas mãos e falo glória a Deus? Ou no momento que eu estou cantando louvor? Não, também é isso, mas não é somente isso, porque é somente a Deus a glória. E é interessante porque eu fui pesquisando e eu vi uma confissão de fé de uma igreja batista de 1689. Olha o que é que fala essa confissão de fé deles, como é lindo. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda vida, glória, bondade e bem-aventurança. Somente Ele é autossuficiente em si e para si mesmo. E não precisa de nenhuma das criaturas que fez, nem delas deriva glória alguma, mas somente manifesta nelas, por elas, para elas e sobre elas a sua própria glória. Ele somente é a fonte de toda existência, de quem através de quem e para quem são todas as coisas, tendo mais soberano domínio sobre todas as criaturas para fazer por meio delas, para elas e sobre elas tudo quanto lhe agrade. O ser humano foi criado para dar glória a Deus. O ser humano foi criado para reconhecer a soberania, o poder de Deus que está expresso em Jesus Cristo de Nazaré. É através da expressão e humanidade que isso é lindo. Porque quando eu olho para esse Deus que é Deus, que é soberano, que é inigualável, que é incomparável e Ele decide vir aqui na forma de homem e Ele detentou dessa glória e disse assim, olha, eu não preciso dizer que sou Deus. Isso me leva a pensar que existe hoje muitas pessoas que não são querendo dizer que são. E isso entristece meu coração porque a palavra de Deus fala que mesmo Deus tendo toda a glória existe algo dentro dEle porque é Ele e será nele que se chama humildade, mesmo Ele não precisando ter. Isso nos ensina a viver uma vida diferente. Isso nos ensina a ser diferente. A glória de Deus eu fico pensando quando Isaías ele contemplou ali aqueles serafins cantando todo o tempo assim, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda terra está cheia da sua glória. Ei, imagina aí, porque é só isso que nós vamos ver durante toda a vida na eternidade. todos contemplando esse senhorio e dizendo que Deus é santo, que Deus é poderoso, que Deus é inatingível, mas eu vou me prostrar diante dEle e dizer, Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, porque Tu és santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, que a Tua glória seja manifesta em toda a terra, em todo o tempo, em todo o momento, por que precisamos dar a Deus toda a glória? Porque você está vivo hoje, porque você respira hoje, porque você existe hoje, porque, meu irmão, e talvez você fale assim para mim, Jorge, mas, poxa, minha vida está pê, minha vida não está nessas flores, minha vida não está nesse mar de rosas, para que eu, tipo, fique falando isso de Deus, porque parece que tudo está ao contrário, Ei, meu irmão, mesmo que tudo esteja do avesso, a Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Um bom momento para você dar uma salva de palmas para Jesus, meu irmão. Um bom momento para você glorificar o nome dele. Apesar que tudo esteja dando errado, Deus, ele continua sendo Deus. Apesar de todas as coisas, elas parecerem não estar dando certo e tudo parecendo que está complicando porque apareceu uma doença, porque a minha empresa quebrou, porque eu fali, porque meu relacionamento foi destituído, porque eu não tenho mais casa, porque eu não tenho mais dinheiro por causa disso ou daquilo outro. Meu irmão, toda honra e toda glória é de Deus e nós podemos ficar como crianças no chão, birrentas, batendo o pé e chorando e reclamando disso e daquilo outro. Sabe o que vai adiantar? Nada. Porque no final das contas fala a palavra de Deus que toda língua confessará o Senhor para a glória de Deus Pai. A palavra de Deus fala que todo joelho se dobrará diante da magnificência desse Senhor. Tudo acontecerá. E a minha preocupação hoje é porque existe um punhado, um aglomerado de pessoas que tem vivido de uma forma inconsciente, inconsequente, porque tem depositado em Deus somente a esperança do me dar, me dar. Se Deus me dá Ele é bom, se Deus não me dá Ele quer isso Deus, como é que pode Tu não vai me dar e aí criam rixas com Deus. Ei meu irmão, vou falar aqui bem baixinho para ninguém ouvir. Gente, quem somos nós para fazermos birras contra Deus? Quem é o ser humano para dizer a Deus o que Ele deve fazer, o que Ele deve permitir? Não somos ninguém, somos criação, somos feitos a sua imagem e semelhança. Precisamos mudar a nossa mentalidade e a nossa maneira de enxergar. Thomas Watson, um ministro do Evangelho, ele falou o seguinte, a visão da glória de Deus produz humildade. Fala comigo humildade. as estrelas somem quando o sol aparece. Essa é uma palavra que para mim ela marca muito, muito. Por que que eu devo dar somente a Ele a glória? Porque Ele é o grande astro. Ele é de onde tudo veio, de onde tudo se formou. Dele é o poder. a palavra de Deus fala, irmão, resumindo, o teu coração está batendo agora, todos os nutrientes estão circulando no teu corpo agora, você está entendendo o que eu estou falando agora, você está conseguindo me enxergar agora, você tem uma palavra viva aí, agora. Tudo por causa de Deus. Se você está aqui hoje, é porque Deus Ele tem um plano para a sua vida. é porque há muitos anos atrás, antes de você nascer, Ele já teve a ideia de que você estaria aqui hoje. Não que Ele tenha planejado você ter os momentos que você tem vivido, de você estar sofrendo o que você está sofrendo, passando pelo que você está passando, porque Deus chega de pessoas chegarem dizendo assim, ah, porque Deus, não, meu irmão, Deus é amor. Ei, Deus não coloca doença em ninguém, não, meu irmão. Deus, Ele não coloca, Ele não fica com o pé aqui para te dar uma rasteira, não, porque tu foi assim, porque, não, Deus, Ele tem a vontade de te fazer prosperar, de te fazer crescer, de te fazer ser iluminado, de ser uma pessoa completamente diferente. Por quê? Porque assim Ele é, Ele não pode negar a si mesmo. existe um outro ponto que eu quero estar falando aqui hoje, que fala o seguinte, fala assim, como? Fala assim, como? Como, mas não é de comer não, gente, é como de, como fazer, certo? Como dar somente a Deus a glória? Nós entendemos que Deus, Ele é digno de toda glória, porque Ele é a própria glória, é a presença dEle, a presença dEle é tudo. Agora, como é que eu posso reconhecer essa glória de Deus? E um certo autor, ele escreveu o seguinte, adorar em espírito diz respeito à contemplação, adorar em verdade diz respeito à efetivação, mais do que ser um adorador extravagante, Deus deseja que sejamos um adorador exercitante. exercitante. Aqui eu vejo que quando nós adoramos em espírito, nós falamos do momento em que o nosso espírito entra em contato com o Espírito de Deus e contempla Ele face a face. E eu permito que Deus me toque e o meu espírito consegue tocar a Deus. É aquele momento que não precisa de palavras, é aquele momento que não precisa de nenhuma atitude física, mas é o momento que eu estou em contemplação, é o momento que eu estou apenas percebendo a presença de Deus e estou sentindo a presença de Deus. Mas quando eu adoro em verdade, aí eu trabalho de uma forma efetiva, de uma forma prática, por isso que os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, eles precisam ser um adorador exercitante, ou seja, gente, um adorador que realiza algo para Deus, por Deus e em Deus. E aí eu quero compartilhar contigo que a primeira forma que nós temos de dar glória a Deus ou de reconhecer essa glória é quando eu tenho uma vida de adoração. E uma vida de adoração, ela significa que eu tenho uma vida dedicada a Deus. Significa que a minha vida, ela é integralmente de Deus. Que a minha vida, ela não consegue ser particionada, não consegue ser segmentada. Ah, no trabalho eu sou assim, e aí pessoal, sabe aquelas pessoas que tem a roupa de vir para a igreja? Quem conhece, assim? Além da gente mesmo, de todo mundo aqui? Além de todo mundo aqui? Estou brincando, gente. Mas, o que acontece? Existem pessoas que tem a roupa de ir para a igreja e tem a roupa de ir para uma festa. Ei, qual é a diferença? Eu preciso entender que a minha adoração e o reconhecimento da minha glória de Deus, ela não vai ser somente efetiva quando eu estou na igreja. mas também na igreja. E é a partir disso que a minha vida começa a rodar de uma forma consciente, por isso que a palavra de Deus fala, para que nós venhamos transformar a nossa mente, para que a nossa mente, ela venha a ser renovada, para que nós venhamos ter atitudes que venham a ser realmente tangíveis aqui na terra. William Temple, um sacerdote anglicano, ele falou o seguinte, adoração é a submissão de toda a nossa natureza a Deus. É a vivificação da consciência mediante a sua santidade. Escuta o que eu estou te falando. É a vivificação da minha consciência mediante a sua santidade. eu estou todo o tempo trazendo a minha consciência a santidade de Deus, quem Ele é. Isso faz minha vida ter um padrão de escolhas, um padrão de decisões. Mas também é nutrir da mente com a sua verdade. A adoração é a submissão de toda minha natureza a Deus, ou seja, eu me vivifico, vivifico a minha consciência, eu nutro a minha mente com a verdade e a verdade é a palavra de Deus. É a purificação da imaginação da sua beleza, ou seja, eu contemplo a Deus por tudo que Ele é. E Jorge, como é que eu sei como é que é Deus? Quando eu leio a palavra, a palavra é o retrato de Deus. Você quer saber como é que Deus é? Leia a palavra, porque a palavra é o retrato de Deus. E Ele continua dizendo que é o abrir do coração ao amor de Deus, é o momento que eu digo assim, ei Deus, eu abro meu coração para Ti. Eu abandono as minhas maneiras, os meus achismos, eu abandono a minha maneira de enxergar o mundo, eu abandono os meus sentimentos maus, de ressentimento, de rancor, eu abandono tudo isso para que o Teu amor entre na minha vida e para que a minha vida seja ministrada por Ti. a adoração ela é a entrega da vontade ao propósito de Deus. Você tem entregado a sua vida ao propósito de Deus, você tem feito da sua vida o propósito de Deus. Sabe? Porque a segunda maneira de nós darmos glória a Deus, é exatamente quando eu reflito a glória de Deus na minha vida. Quando eu olho para Deus e digo assim, Deus, o Teu caráter e a Tua pessoa é refletida na minha vida. Aquilo que você é, deixa eu contar outra coisa para Ti. Gente, aqui, maneira alguma, porque eu sou o primeiro alvo dessa palavra, amém? Eu sou o primeiro alvo dessa palavra. Mas hoje, não estou falando de amanhã e nem de ontem, estou falando de hoje. Jesus, a essência de quem Jesus é, ela está refletida na sua vida? As pessoas conseguem olhar para você e dizer, esse ou essa são diferentes. Eu não sei, eu sinto um negócio diferente. Você tem realizado, olha aqui para mim, querido, você tem realizado tudo na sua vida conforme Jesus teria realizado? Você, quando você faz o que faz, expressa o que expressa, diz o que diz, as pessoas automaticamente têm um julgamento assim, Jesus faria dessa forma, Jesus falaria dessa maneira, Jesus expressaria exatamente tal qual essa pessoa, você e eu estamos fazendo? Quando damos glórias a Deus, estamos dizendo com o nosso corpo, com a nossa mente, com nossas palavras, com tudo aquilo que somos e temos, e não podemos sucumbir, nada, não podemos distanciar o pensamento, não podemos quebrar e dizer agora eu estou glorificando a Deus, não irmão, a sua vida é um filme, a sua vida não é um ponto, a sua vida é algo que é corrido, que está acontecendo, eu não estou falando aqui pregando a perfeição, mas eu estou falando para mim e para você aqui hoje, que mesmo que nós não sejamos perfeitos aqui na terra, o nosso alvo precisa ser perfeito, precisa ser a perfeição, eu preciso olhar para o céu e dizer assim, é daquele jeito que eu quero ser, é daquela forma que eu quero falar, é daquele jeito que eu quero pensar, é a minha luta hoje exatamente para eu não ser do jeito que eu sou, porque eu preciso entregar a minha vida a esses propósitos que são genuínos, querido, eu e você somos muito limitados, somos muito pequenos, somos muito perecíveis, somos muito, sabe, temporais, e Deus que é eterno, poderoso, inigualável, Ele está falando para mim e para você, o que você tem feito da sua vida, porque apesar de você não ter me reconhecido durante todo esse tempo, eu quero falar uma coisa para ti, eu não vou te condenar, eu não vou deixar de te amar, eu não vou deixar de fazer que o sol se levante para você, ou a nuvem venha te cobrir para te proteger do calor, mas algo que você vai perder é muito mais valioso do que tudo aquilo que você possa construir nessa terra, é a minha presença que é gloriosa, que é poderosa, que é imbatível, é a minha glória que você precisa, é o meu poder que você necessita, é tudo isso e nada mais do que isso, porque só isso, não, não, eu não quero viver nessa terra, se for para viver de uma forma medíocre, da minha forma, os meus maiores pensamentos me levaram a fazer as maiores besteiras, a minha maior expertise, só me levou a cair, a quebrar a cara e tomar ações erradas, mas no dia que eu disse assim, Senhor, a ti toda a honra, a ti toda a glória, e a ti todo o louvor, vem, entra na minha vida, deixa com que a tua glória se manifeste no meu pensamento, deixa com que a tua glória venha tomar conta do meu coração, deixa com que a presença de Deus, querido, ela seja tudo aquilo que você precise, que a presença de Deus, ela seja tudo, quando a presença de Deus for tudo para você, todo o resto se torna um complemento, e quando todo o resto se torna um complemento, você se torna mais satisfeito, mais alegre, mais pleno, sabe por quê? Porque é exatamente quando nós construímos as muralhas que Deus tem que ultrapassar para chegar no vazio do nosso coração, é que nós permitimos com que nós tenhamos ficar dessa maneira deplorável que muitas vezes nós nos encontramos, vivendo dia após dia, momento a momento, em tristezas, em desesperos, com falta de esperança, por quê? Porque Ele é digno, porque Ele é a própria glória, como? Através da minha vida, através do que eu sou, através do que eu faço, através da minha contemplação, através da efetivação, através de ser um adorador que exerce algo poderoso, só que eu quero terminar hoje dizendo que somente a Deus seja dado a glória. Eu quero pedir para você ficar em pé nesse momento e pedir para que ninguém saia da igreja, porque o culto não acabou e eu creio que Deus vai fazer algo poderoso na vida de muitas pessoas hoje aqui. Como eu falei, a glória de Deus ela é algo que é indivisível, ela não pode ser herdada, ela não pode ser otorgada por ninguém, ela não pode ser distribuída para ninguém, a glória pertence somente a Ele. E lá em Filipenses 2, 6, 11, eu quero terminar com esse versículo que diz o seguinte, e Cristo, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era o que deveria pegar-se, mas antes esvaziou-se de si mesmo, tornando-se servo e semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou soberanamente a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória, para a glória 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 de Deus por isso igreja canta, canta com tudo que você tem canta aleluia a glória 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 vamos repetir esse refrão vamos lá toda a igreja cantando a uma sua voz Pode ser o melhor para a glória de Deus A Ele a glória A Ele a glória Nasceria a Deus A Ele a glória Vem, Senhor Vem, Senhor Que não consigamos ficar de pé pela Sua presença, Senhor A Ele a glória Para sempre, amém